Gente, olha esse café da manhã Vários tipos de pão Ai, eu adoro isso aqui Muito gostoso Olha isso Olha as churrinhas Frutinhas também Bolinha Isso, cansa Não é só cansa Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Camarão que tome a onda Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Onde que... A gente se perdeu, pessoal Mas o monstro do cavalo... Não tá focando, parece? Olha as vacas Eita, nós Olha, de boa, filho Ai, Jesus Olha só Olha a mimosa, famosa Aí você vai lá Aí eu preciso importar a cidade Viu, cara? Isso aqui, dois geminhos Enfim, a gente rodou, rodou, rodou Pra procurar o rancho da viúva Só que o rancho da viúva não aceitava a nota Eu não... Não, o contrário O rancho da viúva só aceitava a nota E a gente tá sem nota Daí a gente achou o clube de pesca Bentivic Pelo jeito é o lugar mais badalado da cidade Que, inclusive, a cidade aqui, ó De Cachoeira Dourada Tem oito mil habitantes Oito mil e pouco, eu acho A gente dedica aqui, ó Esse clube de pesca Pro primo do ar Qual? Primo Sandro Vamos ver, gente Adultos, 30 reais Pra entrar Valores, incluso almoço Incluso almoço, tá falando Que alegria Olha Ah, isso aqui é uma delícia Pegue seu picolé E anote no caixa Nossa Nossa, que lugar lindo Então, vamos lá Tá bonito, hein, pessoal Tá bonito Tem piscina Mas será que é só Para as crianças? Se for para só Para as crianças Eu vou ficar Vou ficar triste Tem rede, amor Ai, que fofo Ai, que fofinho Ó, você pega uma Você pega um quiosque É, dá pra fazer um churrasquinho Comprar as coisas Aqui é o bar, ó Aqui é o bar Que a gente compra a bebida Aqui embaixo Pra não ter que subir lá em cima E Vamos ver E aqui, acho que é onde Que pesca, né? Saúde Saúde Ficou super porção Mas tá gostoso Embora, galera E ó Esse aqui é meu último doce É, vou ficar 21 dias sem comer nada de doce Porque eu engordei E eu quero ver se eu vou dar uma emagrecida Não que o problema é só o doce Mas o meu grande problema é doce Porque eu como toda hora Também não vou comer doce Nem tomar cerveja Nem cerveja Por 21 dias Vamos fazer essa aposta? 21 dias Então vai, 21 dias Claro, isso aqui vai ser a derradeira É Ave Maria Cheia de graça Senhora Com você Bendita a sua esposa Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso vento Jesus Agora Agora Na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora Convosto Bendita a sua esposa Com a Com as Apocalipsis O Senhor É aquele Pessoal Agora são Quase 10 horas A gente tá com muita fome É E como eu falei pra vocês Eu vou ficar 21 dias sem comer doce Só que é muito difícil Ainda mais em cidade pequena A gente manter dieta Porque não tem O que comer à noite Tipo A gente não consegue Fazer uma jantinha E aí a gente Acaba tendo Ficar comendo lanche Pita, pastel É muito gostoso Mas já tá começando A afetar O nosso corpo Então assim Eu, o Aco O Cadu Tá todo mundo Tipo Engordando Mas Lá vai a gente No lanchão de novo Mas é porque não tem Gente Não tem opção Não tem opção Não tem opção Não tem opção Tá É uma boa noite pro pessoal Só que assim Eu queria cortar Gente, vai no negócio de café Olha aqui Eu vou ver se eu pego Que faz divisa Com cachoeira dourada De Minas Gerais E a gente tá Em cachoeira dourada De Goiás Só que a gente tem que ir Pra cachoeira dourada De Minas Gerais E como que a gente vai Vou mostrar pra vocês Ó É uma balsa Galera Tipo A balsa do Guarujá Santos Você atravessa E aí você chega Ó Aguardar agora, né Ela vem Vamos roubar aqueles barcos ali, ó Dois galhos grandes Ela vai arremando A balsa chegou Bom dia Tem sombra Gente do céu Que cheiro de peixe Que cheiro de peixe forte Não tá não Tá normal Não tá Cheiro de peixe Eu não gosto Cheiro de rio Cheiro de peixe Gente, parece praia Tanto que o nome é prainha, né Ó Legal Vamos ver aqui E aí Ah, fizeram uma praia aqui Então, mas a água Dá pra nadar ou não? Dá, mas Sei lá Tá sujinha Não Tá limpa Mas é estranho Por que é estranho? Não sei A água tá Tá limpa Assim, né Gente, meu Deus Vocês que estão muito animadas Tô animada Porque a gente vai ficar num hotel Gente Só que esse não é um hotel É um hotel Tem piscinas de águas naturais Quentes E os A vista disso aqui, Brasil Ali é o rio Ó Hotel é esse aqui Equar hotel Hotel babado de bonito Olha isso aqui Vamos ver Gente, que coisa chique Ai Olha só Tudo é uma planta Tudo é um negócio Onde que é o restaurante? Vamos ver Olha, gente Ai, como é Ai, olha aquela cadeirinha ali Que delícia, gente Pena que eu não vou lá Que eu vou ficar nadando Tudo bem? Boa tarde Para, Bi Bi, para Menina, para Gente, para Vocês estão vendo aquilo ali? Ai, ai, ai Queria agradecer Primeiramente a Deus Sabe? Quando você entra Né? E aqui, ó Você entrou ali Faz a rotatória Aqui com o carro Olha que bonitinho Ai, gente Fala a verdade Parece que eu estou Entrando em um lugar Encantado Isso sim é vlog, né? Nossa, água quente Água está quente É água termal É água termal Deixa eu ver, segura Caraca, maluco Filma, eu Água está quente Mentira É preciso É preciso É preciso É preciso Gente É preciso O que é isso? 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 postar e aproveitar mais um pouquinho aqui. Na verdade, a gente nadou, tomou banho e a gente tá cansada. É, acho que a gente vai nadar de novo, pra dar mais uma relaxada pra dormir. Então, vou finalizar o vlog e amanhã eu mostro mais pra vocês, tá bom? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Música 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 Música